Durante a terça-feira, os agentes de trânsito do Debetran, em parceria com a Polícia Militar, realizaram uma blitz na rua Curitiba, na região central do município. Os profissionais abordaram motoristas em caráter educativo e repassaram orientações quanto ao porte obrigatório de documentos e prevenção de acidentes. Antes de sair, ligar a moto, dar uma olhadinha se a luz está funcionando, se os piques estão funcionando. Então, se eu estiver conduzindo e tocar o celular, não tendo a prender o celular pilotando a moto. A ação faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito, que iniciou na última sexta-feira. O objetivo, o foco é a educação de trânsito, a conscientização das pessoas para a redução do número grave de acidentes e dos óbitos no trânsito. Então, todas essas ações da Semana Nacional têm um foco exclusivo na educação de trânsito. As blitz educativas integradas são realizadas em vários pontos do município, como essa no bairro Água Branca, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual. Ainda dentro da programação, o DBTRAN vai realizar uma ação de conscientização aos motoristas em relação aos cadeirantes. Nós temos uma outra ação que vai ser o uso das cadeiras de rodas em vagas de estacionamento, aquelas pessoas que não respeitam as vagas de portadores de deficiência. Então, chamar a atenção quanto à empatia no trânsito. Através de ações como esta, o município conseguiu reduzir em 32% o número de motes de 2016 a 2019, o que comprova a eficácia das ações. Durante a blitz, motoristas e motociclistas comentaram o trabalho dos agentes. Isso vai só agregar para os moradores daqui e também para a gente que está aqui a trabalho, para quem vai visitar. Pode salvar vidas, evitar fraturas, quedas desnecessárias. Aprovado então. Aprovado.